E aí Não viado, eu quero a torre seu corno manso R$%&&! 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 R$%& &! Puta merda Caraca ele ficou louco de repente Caralho 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 Já ganhamos Ganhou Não sei o que aconteceu Caralho Olha o cara ali pegou o M4 Você deixou ele pegou o M4 Puta minha Não carregou a foda Caralho 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 Toma filho da mãe Fica atirando em mim Seu cuzão Caralho 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 Cida Cida Caralho 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 Ó, tô falando, mano. Aê, pô, gostosão. Só pra roubar a alma dele. Vamos roubar a alma dele. É, tô falando, fi. Caralho. Tô falando. Ó, achei uma sniper. Tô mirando aí de sniper. Cadê o cara? Tô louco, beleza. Eu vou deixar você pegar o... Eu tô caçando... Uma arma já cadra... Mentira, não peguei nada. Vai se ferrar. Não, essas portas dos quartos da aberta que foi. Você que lutou tudo. Ah, e faltou o último andar ainda. Pera aí. Ah, você tava andando tranquilamente. Achou um louco e ficou olhando pra ele, admirando. Deixa aquela arma pra mim. Aquela... aquela outra arma ali é minha. Você já pegou uma, deixa uma pra mim. Não. Vai pegar. Ah, não carregou. O que foi o negócio? Tô vendo? Não tem nada aqui. Eu caí na parede. Você tá batendo no chão. Aí! Mano, é impressionante. Sempre caiu um cara com vocês. Impressionante. Esse é o que eu vi. E vocês sempre mortam. É... Com o Caio. Já deu os outros fios. É... RPG, porra! Aqui é RPG! Diz que ajuda a ter RPG. Não sabe jogar com ela também, né? Ah, Deus. Não, aquela ela tá... A picareta já dá um fio. Adrenalina. O cara caiu por dentro. Não, dois. Não, dois é que nós. A gente tá violenta, né? Não, dois. Corre, desgraça. Ah, não! O cara ficou com 10 de vida. Me ajuda aqui, Vicky. Rápido, vem pra cá. Só vai ter o soco. Mais legítimo. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?